Oi meus amores, começando mais um Temperando Papo especial pra vocês Quero muito compartilhar com vocês que o concurso Inspiração Fit tá sendo um sucesso Ainda dá tempo de participar, porque as semifinais vão começar, tá bom? Então, este é o último momento de você chamar alguém que é fã da culinária fit Faz por amor, ou algum profissional, algum chefe que tem receitas fit sensacionais Pra vir aqui participar do nosso concurso que está sendo uma festa na Rede NGT Pra você participar, anota o número de telefone 11 95878 5067 Não se esqueça, o concurso é Inspiração Fit e vai fazer sim a diferença na vida de vocês, sabe por quê? Porque é emocionante estar aqui e a gente começa a vivenciar uma nova família, viu? Vem pra cá você também O concurso Inspiração Fit começa agora Oi meus amores, já estamos aqui com o concurso Inspiração Fit Rosa Sorria, Rosa Oi Sem intenção, você está entre amigos aqui O principal aqui é participar, não é mesmo? Sim, com certeza E torcer pra ganhar, amiga, fala não, vou ganhar Ah, eu tô aqui pra ganhar, mas se não ganhar, valeu a participação Adoro, minha amiga Boa sorte Estou torcendo por você Obrigada E agora vamos lá, olha, fala pra gente o que vai ter hoje Então eu vou fazer o escondidinho de palmito com purê de batata doce Vou usar o chá de limão, vou misturar na cenoura Tá E no purê de batata doce vou usar o shake de banana Vai ficar uma delícia Perfeito Tá bom, vamos lá então, amiga Mão na massa Vamos começar o concurso Inspiração Fit aqui, amiga Pra ajudar, você tem uma ajudante aqui Ai, obrigada, obrigada Pronto Pronto Vamos primeiro A gente começa fazendo o que, amiga? Aqui a batata doce já está cozida, né? Já está cozida, já Aqui eu vou refogar a cenoura que já está pré-cozida Tá Coloquei um pouquinho de azim Quanto de cenoura? Três cenouras Três cenouras, perfeito E duas colherzinhas de cebola picadinha Tá Duas colheres de cebola picada, então, né? Exatamente Pode pedir pra mim que eu te ajudo, amiga Tá Fogo baixo ou fogo mais? Aumenta um pouquinho Duas cenouras picadas Quanto de palmitos picado? Um pote de palmitos Tá, a mesma quantidade, né? Vai ser da cenoura Exatamente igual É a mesma quantidade O pote é igual E de batata doce? São três batatas doces grandes Aqui é a batata doce comum? Comum Tá, perfeito Você só cozinha ela na água, depois descasca e amassa O chá vai na cenoura ou já foi? Quando você cozinhou? Vai na cenoura Vai agora? Vai agora Diferente, né gente? Vamos lá O pessoal tá usando a criatividade aqui Simplesmente uma colherzinha de café Tá E o chá é termogênico, né? Exatamente Então dá pra gente ativar aí E acelerar o metabolismo Galera, vai ter os vídeos lá no YouTube, tá bom? Se inscreva no canal Ariane Fonseca Apresentadora Apresentadora E aí toca o sininho ali Coloca no sininho, né? E dá um joinha Beleza? Pronto Agora aqui A batata doce Deixa eu abaixar aqui o fogo Perfeito, gente Três batatas doces, né Rosa? Rosa, desde quando que você cozinha? Você já cozinha profissionalmente, né? Já, eu trabalho Conta um pouquinho a sua história pra diante Eu trabalho como cozinheira, né? É totalmente diferente da comida fina Mas, como tem duas filhas lindas que precisam emagrecer também Então a gente acaba Olha aí, gente Gente que precisa emagrecer, entendeu, gente? Entendeu? Duas Aí vai usando mais produtos assim, ó Tipo esse shake aqui No shake de banana Banana, eu usei duas colherzinhas de sopa Tá Perfeito E o legal, gente Ele vem com medidor, olha só Mas o legal desse shake Ele vem com esse medidor aqui É que ele não tem lactose Não tem glúten, tá? Eu uso esse daqui, ó Porque eu não posso contrair lactose e glúten Aí coloca Isso Fica bem gostoso Porque ele é bem saboroso Isso aqui é uma delícia Tá E ele fica bom porque fica com um composto de proteína, né? Junto com a batata doce Exatamente Pode estar comendo após o treino, né? Nossos jurados já estão aqui, viu? No nosso concurso, no nosso estúdio Jarda, Marcia, Antônio, Nangelo e Deia Já estão olhando aqui o preparo dessa receita Como que vai funcionar E aí, Rosa Você respira fundo, amiga Que isso é normal, né? É Pronto E todo dia você faz isso, não é mesmo? Com certeza Então aqui não vai ser diferente E aí, muitas quantidades? Ah, só uns dois minutinhos só Tá ótimo Até pra não perder o valor nutricional do shake, né? Porque não pode aquecer muito Ah, sabe o que eu tô fazendo nesse inverno, gente? Eu pego o que a gente prefere, né? A gente comendo Marcia, Antônio, a gente segura a língua venenosa Viu? Tá bom? Gente, assim, eu quero tomar um shake quentinho, sabe? Aí eu pego água morna e bato no liquidificador com shake Nossa, que uma delícia Quentinho, assim, gostoso Eu coloco uma banana É, preciso fazer mais isso, Marcia Eu tintei Tá bom Agora, esse é o palmito Cenoura, palmito Cenoura, palmito Palmito in natura mesmo, né? Exatamente Não precisa refogar Tá A rosa está dentro do prazo Tá tudo certo Minha, isso já acabou Agora só falta a última parte, né? Posso desligar aqui? Pode Por favor Vou levar a panela até você, tá? Obrigada Melhor, né? O azeite você já usou, né? Já Vou tirar aqui que eu sou a subchefe, tá bom, amiga? Olha, gente, que delícia Essa com boquinha aqui, né? Receita gostosa Saudável Super saudável Você pode comer sem medo de pegar uns quilinhos Hummm 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 O cheirinho tá demais, viu, Márcio? Jarda Deia Vocês vão passar bem Perfeito Vamos lá mostrar para os nossos jurados? Vamos Tá pronto? Prontinho Quer tirar a panela daqui? Pronto Agora é a hora da gente apresentar para os nossos jurados A nossa primeira Vamos deixar o quadro bonito, amiga Foi pra lá Assim, delicadamente A gente vai mostrar para os jurados agora Agora é a hora Bom apetite aos jurados, né, Rosa? Sim Espero que eles gostem Primeiro provando ali A batata doce Depois Palmito, cenoura, escondidinho, gente Márcio, dá para parar de comer e falar alguma coisa? Não dá não Eu gostei Esse creme com a crocância da cenoura, que ficou crocante, também Ficou bem? Ficou E o palmito, eu gostei da crocância Ai, eu sou suspeita, Márcio, para falar porque eu amo palmito Hum, eu tenho uma coisa com palmito, então para mim está uma delícia Pari em casa, Déia? Com certeza Aliás, já vou pegar a receita todinha para fazer Jarda Olha, está muito bom Está bem crocante Eu acho que faltou só um pouquinho de tempero e uma decoraçãozinha Principalmente na parte do palmito, faltou um pouquinho de tempero aqui, mas está perfeito Perfeito, e a combinação, nutricionalmente falando? Olha, a combinação está perfeita, porque nós temos a banana, que é rica em potássio, é muito saudável O palmito também, o palmito ela deve estar usado de pupunha, né? Palmito, a cenoura No caso, a banana aí é o shake, ok? É o shake, mas ela está com a batata doce Isso A batata doce para pré-treino é muito boa Legal Muito saudável A cenoura, também rica em vitaminas O pé está caroteno, então está perfeita a combinação A única falha foi realmente um pouquinho mais de tempero Perfeito, obrigada, Jarda Rosa, eu acho que você está bem, hein? Eu acho que você está bem E você, não sai daí não? Daqui a pouquinho a gente tem nossa segunda convidada Está assistindo pelo YouTube? Se inscreva no canal, dá um joinha aí Não esquece, toca o sininho aqui, tá bom? A gente vai para o intervalo e já volta Você está aí no YouTube? Aperta o play e vai para o próximo vídeo E aí Legenda por Sônia Ruberti